Música Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Tô doido pra te comer, tô satisfeito pra votar Tô doido pra te comer, tô satisfeito pra votar Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 É só tô ficar de quarto na cama disciplina Posso te porrar, posso te porrar Posso te porrar, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Tô doido pra te comer, é só te vou perguntar Tô doido pra te comer, é só te vou perguntar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar Posso te porrar Eu só tô fibra de quarto Na cama me supinar Posso te porrar 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 Posso te porrar